Este vídeo aqui é patrocinado pela GameNacional, que é uma publisher de jogos brasileira. Então se você é desenvolvedor e está querendo levar o seu jogo para o Nintendo Switch, por exemplo, você pode conversar com eles, que eles irão ver a disponibilidade para fazer isso. O contato deles está aí na descrição, para você poder conversar. E vambora para o vídeo. Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar das coisas que estão rolando ali com a Microsoft agora, de fontes e rumores bem fortes de que, primeiro, a Microsoft vai parar de vender jogos em mídia física no Brasil e, segundo, é que ela vai parar de localizar jogos no Brasil. Ou seja, não vamos ter jogos ali, pelo menos oficiais da Microsoft, em português do Brasil. Tipo, ela basicamente está dando um passo atrás e meio que virando uma Nintendo que não localiza seus jogos no Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que não é bem por aí. Então, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então, né, começou a surgir alguns rumores ali, acho que foi hoje ou foi no final de ontem, sei lá, que a Microsoft estaria deixando, abandonando o mercado de mídias físicas, tá? Porque a Microsoft ia parar de vender mídias físicas em território nacional. Entretanto, né, o Vinícius Munhoz, que ele é da Voxel, ele falou algumas fontes confiáveis e a própria Xbox confirmou que procede, que não vai existir mais mídias físicas do Xbox no Brasil. Segundo a apuração, até dublagem e legendas em PT-BR podem parar, o que é bem bizarro. Mas depois desses tweets, houve algumas atualizações, tá? Primeiro, é que sobre a dublagem e legenda, apenas uma fonte de confiança passou essa informação para ele. E, por hora, não há confirmação oficial por parte da Xbox. Segundo alegados no rumor, é que não compensava financeiramente, mas nem as fontes da Microsoft citaram isso. O que, pra mim, realmente não faz sentido, tá? Você colocar uma dublagem e uma legenda, eu acredito que compense financeiramente. No mercado do Brasil, que consome bastante o Xbox, tá? Você tirar isso, você tá tirando pessoas de jogar os seus jogos. Então, eu acho que, sim, compensa financeiramente. Eu acho que realmente parece uma informação meio errada. Ele falou pra não tratar isso como certo ainda, que é a fonte que ele consultou é de bastante confiança. Mas pra aguardar os próximos capítulos. E ele falou que a Xbox entrou em contato com eles, mas não confirmou nada. Tipo, ela ficou numa postura neutra. Ela não pôde falar, porque provavelmente é um rumor, é algo que seria anunciado. É algo que eles não poderiam falar. Mas, eles falaram, vamos continuar vendendo mídia digital no Brasil. E não responder sobre as mídias físicas, suou meio estranho, né? Tipo, meio que confirmou quase, sem confirmar. Mas aqui, né? Eu acredito que o maior problema é a questão da dublagem e a gente vai chegar lá. Mídia física. O porquê que eu acho que, de fato, isso é plausível. Com base no que eu vejo, tá? O Xbox, ele é um console que, no Brasil, a opção mais viável e a melhor opção, assim, pra quem não tem muita grana, pra quem quer ter um console da nova geração e tal, ainda mais no Brasil, que o poder aquisitivo é bem ruim, é o Xbox Series S. Eu acredito que a grande maioria, eu não sei se tem dados disso, mas eu acredito que a grande maioria deve sim ter o Xbox Series S ao invés do X. E o Xbox Series S, ele é um console apenas digital. Segundo ponto, é que muitos jogos da Microsoft saem no Game Pass, o que não te leva a querer comprar uma mídia física. E vendo nos grupos que a gente tem aqui de promoção, inclusive, se você não participa, tá aí na descrição, eu percebo que o número de mídias físicas de jogos da Sony são muito, muito maiores em questão de jogos de mídia física de Xbox. Promoções também, pelo que eu percebo, aparenta que tem muito mais promoções de jogos de mídia física da Sony. O que dá a entender que, de fato, o público brasileiro não compra muito mídia física do Xbox, tá? Já o da Sony, eu vejo algo mais ao contrário. Eu vejo muita gente, sim, comprando mídia física. Pelo fato de que as mídias físicas, pelos lançamentos da Sony, não saírem num serviço, a mídia física é a opção mais barata de pré-compra. Quando você vai procurar, principalmente, um lançamento da Sony, você, às vezes, acha em pré-venda por R$50,00 a menos, e depois as promoções de mídia física acabam sendo muito superiores às promoções de mídia digital. Então, você, se você garimpar, você entrar nos grupos, enfim, você vai encontrar muito mais promoção de mídia física com preços, às vezes, muito melhores que de mídia digital, tá? Então, eu acredito que a galera do PlayStation realmente compra mais mídia física, porque o PlayStation digital é pouca diferença de preço, então, muita gente cogita em comprar o PlayStation que tem leitor, que, inclusive, pra mim, é um investimento a longo prazo, eu já comentei isso aqui, e o Xbox, não. Pô, a discrepância de preço de um Series S para um Series X é absurda. Então, muita gente compra Series S, muita gente para de comprar mídia física, só compra mídia digital. Então, é algo que, assim, não me parece algo de outro mundo, realmente, a mídia digital, é... A galera deve consumir muito. E a gente está entrando meio que nessa era de ficar mais no digital e tal, mas não é por isso, por causa dessa era do digital. Eu acredito que é justamente o público aqui no Brasil que não consome mídia física por parte do Xbox, da Microsoft. Agora, localização em português não ser algo viável, pra mim, é algo, tipo, é muito estranho, e vai ser a pior decisão da Microsoft se isso for verdade. Porque, cara, a Microsoft já falou em relatórios que o Brasil tem muito... A brasileira assina muito o Game Pass, tá? É um público muito forte assinando o Game Pass. E você cortar esses lançamentos de português pra inglês, cara, eu acredito que, eventualmente, pode enfraquecer, sim, o Xbox no Brasil. Tá? Pode ser que a galera junte pra tentar ir pro PC. Consequentemente, você vai ter pessoas que tem um poder aquisitivo mais baixo, que comprariam o Xbox Series S, se esforçando, talvez, um pouco mais pra ir pro PC. E ali no PC, ela vai, obviamente, piratear esses jogos, instalar traduções e por aí vai. Eu acho que é uma visão errada da Microsoft, com certeza, tirar a localização. Tá? Mas eu... Cara, particularmente pra mim, eu acho que é quase impossível isso acontecer. Eu acho que não vai rolar isso. A Microsoft, eu já trabalhei com empresa que era ali parceira da Microsoft e, cara, o foco da Microsoft com os produtos e localização do Brasil é um negócio de muito tempo. É, não só com jogos, né? Todos os produtos do Brasil aí que ela lança, ela tá sempre localizando. Não é uma Nintendo que é uma empresa mais japonesa, mais distante do Brasil. A Microsoft já tem uma história muito forte com o Brasil. Tá? Desde muito tempo. E ela vai continuar produzindo consoles aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, eu acho que essa informação de localização é falsa, tá? Eu acho que ela não vai fazer igual a Nintendo e se fizer isso, cara, é uma regressão absurda porque a Microsoft é uma empresa que tem muito dinheiro e, assim, beleza, né? A dublagem é mais caro, talvez, você contrata diversos dubladores e tal, mas você traduzir um jogo, não traduzir um jogo onde até índices fazem com a desculpa de que isso não é financeiramente viável, que foi o caso que a fonte mencionou aqui, isso pra mim não faz o menor sentido, cara. Não encaixa as peças. Não é financeiramente inviável você traduzir um jogo quando até empresas índices o fazem. Então, talvez possa ser que a Microsoft vai parar de dublar e aí colocaram tudo no mesmo pacote, confundindo, sei lá. Tá, pode até ser, não sei, mas você falar que vai deixar de traduzir jogos PT-BR, pra mim é inconcebível, eu acho que isso não vai rolar e pela história da Microsoft no Brasil, eu acho que é bem difícil mesmo, tá? Mas, basicamente, é isso daí, galera. É uma notícia muito estranha, tá? A questão das mídias físicas eu não achei tão bizarro. Eu não sei, inclusive, se você tem Xbox e você é um comprador de mídia física, porque, pelo que eu vejo constantemente, a galera do Xbox consume muito pouco e tende a consumir menos mídia física, tá? Até nos Playstation é assim, porque eu que tenho ali junto com a promoção eu vejo que também, por mais que eu ache que o custo-benefício do digital, com CD é melhor, sai muito, o digital sempre acabava muito mais rápido. Então, muita gente também compra só Playstation digital, tá? Então, o consumo de mídia física realmente já tá diminuindo, só que eu acho que no Xbox é um pouco mais forte. Mas, enfim, é isso aqui o vídeo. Espero que não seja verdade a questão das localizações e é isso. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau.